Fala comigo pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo especial hoje, porque eu quero inaugurar um quadro no canal aqui pra vocês sobre inaugurações de padaria. Então eu fui convidado aqui na casa, na padaria de um grande amigo, um amigo do meu pai até, de muito tempo, então eles estão inaugurando uma padaria aqui em Diadema, São Paulo, uma padaria tradicional. Então pra você que não sabe como que é uma inauguração de uma padaria como essa, eu vou mostrar pra vocês os bastidores, tudo que tá acontecendo, a movimentação, funcionários, vou mostrar a um monte de gente aqui pra vocês entenderem como que é esse processo. Na verdade a padaria ainda não abriu, ela vai abrir amanhã, mas hoje pra convidados ela já foi ligada, então vamos ver o que que acontece nesse dia tão especial. Vem comigo! Pessoal, agora eu tô aqui com um dos proprietários da padaria, Leonardo, meu amigo, bem-vindo ao canal, pra sempre. Bom te ver aqui. Sabe que faz tempo que era pra você estar aqui no canal, né? A gente já conversou lá atrás, pra gente gravar um vídeo. Parabéns aqui pela padaria, pela inauguração, Deus abençoe você, sua família, você sabe que nós somos fãs da sua família. Sim, claro. Eu comentava lá embaixo até que vocês são muito queridos no ramo, isso é raro porque a gente não escuta ninguém falar mal de vocês, porque vocês são pessoas que estão sempre falando bem de todo mundo e então o resultado tá aí, né? A casa lotada na inauguração, visitantes aí de todas as partes, todos os patrícios aí de padaria hoje aqui. É gratificante, né? A gente poder receber os amigos, os familiares, né? Isso é uma honra pra nós e pedir pra Deus que guia essa trajetória aí que ilumina, né? É um prazer imenso estar com você aqui. Obrigado, Leonardo. Obrigado mesmo por ter vindo. Obrigado. E aqui no canal o pessoal quer saber de onde surgiu a ideia de montar essa padaria? Não é a primeira de vocês. Mas nesse momento que muita gente tá falando de crise, de que agora o mercado tá em baixa, não tá dando pra investir, e aí vocês pegam um terreno do zero e levantam esse monstro de padaria aqui, que é uma bela de uma padaria. Sim, que Diadema é uma cidade, né? Populosa, né? E tava precisando de uma padaria, uma padaria boa, né? Que já tem as padarias próximas, boas, mas tava precisando de uma padaria... Que fosse referência, uma padaria tradicional, raiz... A gente ficou com o nosso sócio, ele passeando, ele já é do bairro, ele encontrou aí, deixou alugado durante três meses, ele nos convidou pra iniciar essa nova imprintada aí, né? E aí vocês vieram estudar o ponto? Isso, estudaram o ponto, isso. É um ponto sensacional. Você viu aí, né? Você chegou... Tem um mix de comércio, de residência, de passagem, tem pessoas andando a pé, tem estacionamento... Tem estacionamento próprio, né? Cabe mais de 100 carros. Então é pra não botar defeito. Com certeza. Com 100 carros? 100 carros. A padaria hoje que abre com estacionamento de 100 carros, não tem como, né? É, você viu aí, mas agora... Fazendo um bom trabalho, né, Leonardo? É, pra pedir pra Deus que dê tudo certo. Amém, já deu, não tenho dúvidas que vai dar. Agora é legal a gente ligar o botão, né? E fazer a padaria funcionar. Com certeza, vai ficar o play a partir de amanhã, se Deus quiser, tá aberto para o público, né? A partir das nove horas. Legal. Se Deus quiser, tocar o barco aí. Quantos funcionários tem nesse barco? Então, inicialmente a gente contratou, se não me engano, deixa eu ver como é... 80 funcionários. 80 funcionários. Colaboradores, né? E como que foi o treinamento? Quem fez o treinamento? A Belinha, vem aqui rapidinho, Belinha. Só dá um oi aqui. Ó, quem que fez o treinamento? A Belinha é responsável por tudo isso aí. Nossa, é youtuber. Não, não. Isabelle. Aproveitando, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do canal da Belinha, tá? Sigam ela lá. Uma grande profissional. Tá de parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Belinha, como que foi treinar toda essa equipe de 80 pessoas? Difícil, é difícil. Mas a gente procurou pegar pessoal que já tinha experiência, então não foi pessoas que nunca tinham trabalhado na área, então facilita já bastante, mas aí você tem que ensinar sistema, tem que ensinar tudo do zero. É difícil, mas... É um pouco complicadinho. Mas foi legal a gente ficar uns três dias, né? Com o pessoal, todo dia, quase o dia inteiro enchendo o saco, ensinando, explicando. E foi... Hoje foi muito bom. Na minha avaliação de inaugurações, eu acho que foi muito bom. E você que faz muitas inaugurações, né, Belinha? E amanhã vamos estourar, se nós quiseres. E assim, Leonardo e Belinha, vou perguntar para os dois aqui. Eu tenho a minha opinião, vamos ver se é igual de vocês. Qual o funcionário mais difícil da gente contratar? Quais são aqueles que a gente tem que focar e falar, eu preciso montar minha padaria. Então, eu vou contratar esse e aquele primeiro, na opinião de vocês. É, eu vou usar o que o meu pai fala, né, que é os pontos-chave, né? Que é um bom chapeiro, bom padeiro, bom confeiteiro, pizzaiolo, né? É o que eu penso também, é a produção. É a linha de frente. É o coração. Porque hoje o país está em crise, tem tantas pessoas querendo trabalhar. Não adianta a gente querer inchar a padaria de pessoas que não têm essa experiência. A gente tenta colocar as pessoas chaves e trazer essas pessoas que querem, o sonho do emprego, né? E a Belinha aí está dando uma boa auxiliana aí com esse pessoal aí. Que legal. E depois você tem que fazer um vídeo na padaria dele que a gente estava conversando hoje. Eu vou fazer, eu vou fazer. E ele tem umas ideias muito legais de padaria. É coisa que a gente conversa muito de padaria. Eu falo que o dono de padaria, ele tem que adequar um novo sistema. Abrir a cabeça. Qual que é esse novo sistema, Leonardo? Investir em uma nutricionista, investir em contabilidade. Ó, Belinha. Não é? Tem que investir em equipamentos, na condição de trabalho, né? Porque isso eu acho que... Investir nisso, né, Leonardo? Investir na gestão da padaria. Tem que ser um negócio mais profissional, né? Eu acho que é porque os patricios de lá de trás tem uma cabeça. Hoje mudou. E você pode falar, viu? Que nem eu, a gente tem os pais patricios aí, né? A resistência é muito grande. O meu não é patricio, mas é quase um patricio, né? Baiano. Mas a resistência é muito grande. Mas a gente foi conversando, a gente vai se alinhando. Aqui foi também, foi muito difícil. Mas você viu o potencial da casa. Com certeza. É excepcional. Ele abriu a mente. Sim. E graças a Deus, é sucesso aí. Deus quiser, né? Leonardo, falando em equipe, vocês já falaram que... Você falou que tem 80 funcionários aqui. Como que você lida com essa questão da liderança? E aqui eu vou fazer uma pergunta pra você. Vocês não têm como atuar na linha de frente, no operacional. Como que vocês instruem os gerentes de vocês pra coordenar essas equipes? Qual que é a visão de vocês? Então, acima de tudo, é muito respeito e muito diálogo, né? É a base da relação. É a base. Conversa bastante. Muito disciplina, né? Porque tem que saber abordar o cliente e tem que ter respeito entre eles, né? E a gente tá montando uma equipe de RH pra auxiliar eles, né? E pra ter, assim, comprometimento com o trabalho, né? A gente tá bem focado nisso daí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo entre eles aí. Já deu, Leonardo. Já deu, graças a Deus. Muito feliz aqui em ver essa casa funcionar hoje. Vamos gravar um pouquinho lá na loja? Vamos lá, vamos lá. Vem comigo, pessoal. Pessoal, e agora aqui na loja com uma figura muito conhecida no ramo, uma pessoa muito especial aqui pra nós. É o Diquinho. Diquinho, muito prazer. Bem-vindo aqui no canal. Prazer não, nós já se conhecemos. A gente se conhece há uns anos, bons anos. Vocês e meu pai, que já tem uma história já mais antiga também. Bastante. Pena que o meu pai não pude ver, mas eu tô muito feliz pela inauguração de vocês. Obrigado por você ter vindo também. Deus abençoe, obrigado. Obrigado, viu? Falei com o Leonardo agora a pouco, o Leonardo é filho do Diquinho, né? E amanhã cedo tá aqui na casa? Já pra começar com tudo pros clientes? Esperando os clientes aqui amanhã cedo. E qual que é a expectativa aqui dessa casa linda, maravilhosa? A expectativa é contar com todos os clientes aqui, né? Que eles venham, prosseguiar o nosso produto. Que a gente trabalha com muito carinho, né? Já há 40 e tantos anos no ramo, né? Esperamos que atendem o pessoal de acordo com o que eles querem. E lá, mano. Põe a mercadoria de acordo. Diadema merece uma padaria, né? Sim. Muitos anos já que eu moro aqui em Diadema. Já desde a década de 70. É uma padaria... E sempre quis montar uma padaria desse porte aqui em Diadema. E agora chegou a hora, né? Parabéns. Deus abençoe. Fiquei muito feliz quando vi a casa linda, maravilhosa. Vi a estrutura. E é muito bom poder ligar uma casa, né? Começar do zero. Como vocês aqui. Comecei do primeiro buraco até o último produto. A gente sabe a dificuldade que é, né? De que muitos e muitos anos de trabalho. Mas aqui... Um ano e meio assim, só construindo a casa pra tentar inaugurar a dia coisa. Pra estar do jeito que tá hoje, né? Esperamos que deixamos ela do jeito que o pessoal... A expectativa do povo aqui a gente nota que é muito grande. Com certeza. Pelo menos nas redes sociais, o que eles falam, querem uma padaria boa no bairro. Então eu tô muito ansioso pra conhecer a padaria. Eu vou divulgar aqui no canal, no link, o Instagram da padaria também, que tá muito legal. Tá nascendo essa padaria, pessoal. Então sigam e acompanhem a padaria que vocês vão ver muita novidade. Só que essa padaria tem uma vantagem, não tem, Diquinho? Eu vou falar qual que é a vantagem. Tem um dos donos aqui que realmente é um confeiteiro de mão cheia. E aí os confeiteiros não podem pisar na bola, né? Não, se pisar na bola aqui a gente já conhece um pouquinho de massa. Tão de massa como de doces também. A gente conhece. Sabe onde tá o ponto, né? Onde errou, o que é que tem que acrescentar. Um dia a gente ainda vai contar sua história aqui no canal. Mas pra quem não sabe, o Diquinho começou na confeitaria, né? Comecei na confeitaria. Vim de lá de baixo, conheço tudo que você imaginar de confeitaria. Do fundo de padaria até aqui à frente. Pra me tornar dono hoje de padaria, nossa, já foi várias batalhas. E qual que foi a ideia pra montar a casa aqui? Vocês focaram na panificação, numa confeitaria também, eu vi, mais fina. Uma confeitaria mais moderna. São pães, doces, embalados. Tudo fabricado nessa casa? Tudo fabricado nessa casa aqui. Nós, como eu falei pra você, né? Que eu moro aqui desde a década de 70. Cheguei aqui em 1970. Conhece muito bem o público. E eu comecei muito novo nesse ramo. Com 11 anos de idade, meus irmãos já me levavam já pra trabalhar nesse ramo. Inclusive, minha família toda é do ramo. Você conhece? Sim. A maior parte dos meus irmãos. Todos têm padaria, né? Todos têm padaria. E Diadema, eu nunca tive a oportunidade de ter uma padaria aqui em Diadema. E eu sempre tive vontade de ter, mas eu falava assim, eu quero abrir uma padaria de Diadema, mas eu quero abrir a padaria. Entendeu? Quando for abrir, vai ser a padaria de Diadema. Tem que ser um conceito diferente. Porque só em São Paulo que você vê a qualidade dessa padaria que tem, assim, no nível que tem, só pra você ver só naquela região. Eu falei, no dia que eu abrir uma padaria em Diadema, tem que ser igual. Ou melhor, né? Que seja, né? E estamos aqui pra atender o pessoal. E a padaria tá linda, Diquinho. Realmente eu fiquei encantado. É de muito bom gosto. Não tenho dúvida que vai ser a padaria, já é a padaria de Diadema. Eu vou vir aqui ainda trazer meu pai pra conhecer. Será um prazer. E fala pra gente um pouquinho do serviço que a padaria vai ter. Vai ter almoço por quilo, de janta. Vai ter almoço por quilo, vai ter café da manhã. No começo, eu não sei se eu vou servir segunda, terça, quarta. Aí no final de semana, um café da manhã. Almoço por quilo, por quilo. Uma jantinha, né? Uma sopinha, uma jantinha. Uma jantinha, um frio. Pizza. Pizza. Vai ter umas pizzinhas também. Mesas, né? Vai ter umas mesinhas. Quantos lugares tem Diadema hoje na casa? Eu acho que é de uns 110 lugares. 110 lugares. Legal, tá ótimo. Tem espaço pra pôr mais. Mas a gente tá querendo montar uma pizzaria de forno a lenha futuramente. No começo, agora, como a gente tava naquela expectativa pra inaugurar, sabe? Então, aí nós montamos esse forninho que é muito bom. Que é o forno da Divô. Sim. Entendeu? Prático. Isso. Que é um forno bom e tira uma pizza muito maravilhosa também. Sim. E nós vamos tentar com ele. Futuramente, a gente vai pra um forno a lenha. E aqui tem padeiro e confeiteiro bom? Estão aprovados? Padeiro e confeiteiro, tudo de primeira. Que bom. Graças a Deus. Diquinho, muito obrigado por participar aqui do canal. Mostrar e ensinar aí pros nossos espectadores aí, pra nossa audiência. Então, Deus abençoe vocês. Amém. Tamo junto, viu? Obrigado, velho. Muito obrigado, de verdade, viu? Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Poxa vida, você... Viu? Uma honra receber você aqui. Imagina, eu que digo isso. Tô muito feliz, viu? Que Deus abençoe. Espero que na próxima receita você traga seu pai. Eu vou trazer. Com certeza, Diquinho. Muito obrigado, viu? Obrigado, obrigado. Pessoal, agora tô aqui finalizando esse vídeo especial que a gente fez. O primeiro vídeo de uma inauguração de uma padaria de verdade aqui em São Paulo. Se Deus quiser, em breve a gente vai gravar mais. Mas eu quero agradecer, em especial, ao Leonardo, a família dele. Obrigado a você. Por ter aberto as portas pra gente aqui pro canal. Imagina, as portas são sempre abertas. Pro Brasil inteiro aí mostrar a história de vocês um pouquinho. Falei um pouquinho com seu pai. Sim, legal. Ainda quero contar a história de vocês aqui no canal. Vamos marcar um dia aí pra gente conversar legal. Mas sabe o que eu descobri, pessoal, aqui? Só depois de conversar com o Leonardo, que ele mora quase que na rua de trás. Então eu descobri que ele montou a padaria pra ele mesmo. Não foi? Não é isso? Imagina. A gente montou pros públicos aí, né? Sim, sim. Pros pessoal. E se Deus quiser... Você já sentiu a necessidade, a carência? Sim, eu nasci e fui criado em Diadema, né? Que legal. A gente sentiu essa necessidade aqui e Diadema precisa e merece uma padaria boa aí. Desse pote, desse nível. E Leonardo, eu conheço a Belinha já há alguns anos, já trabalha comigo. Ela tá trabalhando direitinho? Tô suspeito de falar dela. Uma ótima profissional, tá dando um apoio muito importante. Se não fosse ela esses dias aí, a gente estaria meio... Você sabe que eu... Preciso fazer umas contas ainda, mas eu acho que não tem nutricionista no Brasil que tem inaugurado mais padarias do que ela. Eu preciso fazer umas contas ainda, mas essa menina inaugura padaria, hein? Eu fiquei... Esse ano foram três. Eu fiquei surpreso porque o trabalho que ela tá oferecendo pra nós é muito importante. É muito além, né? Os nomes de padaria precisam dar valor pra isso. É muito importante ter uma colaboradora, uma pessoa aí dentro aí que dê esse apoio pra nós. E que conheça o Ramo, né? Muito. E ela tá envolvida aí. Tá muito envolvida. Isso porque ela tá aqui do nosso lado. Agora vamos falar a verdade. Tô brincando. Que horror, não é que... É isso aí, gente. Belinha, o que você achou? Pessoal, vem pra Diadema que vai ser um sucesso essa padaria. Em cima de tudo. E se Deus quiser, vamos trabalhar bastante. E venham conhecer a padaria aqui, Casa de Pães Nóbrega. Rua Manoel da Nóbrega, 571. Vocês viram que aqui não falta vontade pra trabalhar. Qual que é o número aqui? Rua Manoel da Nóbrega, 571. Centro de Diadema. Vai tá na descrição aqui o Instagram da padaria. Pode procurar e vem aqui conhecer. Procura o Leonardo. Pode procurar. Leonardo, Samuel, Sr. Dickinho e Sr. João. Estaremos aí. Pessoal, obrigado por estarem até o final do vídeo. Fica com Deus aí. Fica com Deus na inauguração. Todos juntos, né? Todos juntos, é verdade. Até o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto